Galera, esse é um vídeo rápido para mostrar a vocês uma coisa que eu fiz aqui que você jamais deve fazer. Eu tive um prejuízo muito grande tentando consertar outro prejuízo. Pelo simples detalhe, eu errei e matei um monte de abelha. Esse vídeo é muito importante para os criadores de abelha, por isso eu peço para você compartilhar e dar um like nele para outras pessoas verem também. Quando as abelhas estão fracas, você coloca alimento artificial. Eu fui colocar porque houve um acidente, uma caixa caiu e destruiu quase por completa a colmeia. Então eu juntei o que deu, coloquei dentro e coloquei o alimento artificial, mas eu coloquei do jeito que está aqui. Se você colocar do jeito que está aqui, você em vez de estar alimentando as suas abelhas, você está fazendo uma armadilha para as suas abelhas. Olha só o tanto de abelha que tem dentro desse copo e o tanto que eu já joguei aqui de outro copo no chão. Qual é a forma correta de você colocar o alimento quando você vai colocar num copinho? Você tem que colocar uns pauzinhos, pode ser palito de dente, pode ser palito de picolé, qualquer coisa para que elas desçam por esse pau, por esse palito, se alimente e volte. O que eu fiz aqui, eu não coloquei nada, elas entraram, caíram dentro do alimento e morreram afogados. Tá ok? Essa é uma dica bem simples e que você nunca faça isso, senão você vai estar perdendo as suas abelhas. Sempre que você for alimentar as suas abelhas artificialmente, dê as condições para ela entrar no recipiente, se alimentar e voltar novamente. Tá ok? Abraço! Abraço! Obrigado.